A metformina é a droga mais usada no tratamento do diabetes por ser potente, efetiva, segura e acessível. E ela, ainda hoje, é a terapia de primeira linha para o tratamento de todos os diabéticos do tipo 2 e é a ela que a gente associa as novas classes. No entanto, existe uma contraindicação que é a principal contraindicação ao seu uso, que é a disfunção renal. Então, pacientes com clearance de creatina abaixo de 30 têm contraindicação ao uso da droga. Aqueles que têm clearance entre 30 e 45, você até pode reduzir a metade da dose que ele usava desde que ele já usasse a droga e mantém o seu uso. De forma que, assim, pacientes que já têm disfunção renal mais avançada ficam realmente prejudicados na indicação do uso da metformina. Isso por quê? Porque um dos efeitos colaterais mais temidos, embora raros, da metformina é o aparecimento da acidose elática. E a gente sabe que a insuficiência renal contribui para o aparecimento de acidose. Então, é por isso que a droga é contraindicada na insuficiência renal, para que eu não aumente o risco de acidose elática. É por esse mesmo motivo que a gente não faz metformina em casos de disfunções cardíacas, pulmonares descompensadas, porque essas também podem levar a maior risco de acidose sistêmica. Assim como pacientes internados que estão com infecção, sepse, a gente também não faz metformina pelo mesmo motivo, pelo risco do aparecimento da acidose elática, que é uma complicação grave. Fora isso, a indicação é para todos os pacientes diabéticos.